Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, nesse horário. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu já quero colocar à disposição de vocês, a partir de agora, o nosso telefone que é o 32 30 15 30 e o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Vocês podem escrever, podem telefonar, podem escrever para cá, perguntar, eu já tenho várias perguntas aqui que já estão chegando pelo nosso e-mail e pelo nosso telefone também, que eu vou transmitir em seguida a essa pessoa que eu considero, eu sinceramente considero, um dos maiores especialistas em direito do consumidor do Brasil, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. É emocionante voltar a essa casa, Machado Filho. Que bom. Porque eu que fui promotor de justiça no interior do nosso estado, sempre vi e senti em loco a audiência extraordinária da TVE por todo o estado do Rio Grande do Sul. E este programa sempre teve uma alta audiência. Então, é emocionante, Machado, voltar, ver que o meu amigo está bem e os funcionários desta casa que eu aprendi a admirar pelo seu trabalho. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês novamente. Que bom. Eu falei que o professor Bonato é provavelmente a pessoa que mais entende de direito do consumidor no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul não tem nenhuma dúvida, ninguém entende mais do que ele. Por isso que eu já vou aproveitar a presença dele aqui e já vou começar com as perguntas, porque nós temos várias já para fazer que os nossos telespectadores mandaram. Temos que ter efetividade, né, Machado? É verdade. A primeira, doutor Bonato, é do Wilson Oliveira, de Sapucaia do Sul. Ele comprou um amplificador de som e duas semanas após o término do prazo de garantia, estragou o aparelho. Ele disse que o gerente da loja onde ele fez a compra, ele disse que tem que pagar pelo conserto. Então, ele quer saber se isso é verdade. Uma semana depois de terminado o prazo de garantia, o aparelho estragou e agora ele tem que pagar pelo conserto ou trabalhar? Esta pergunta é extraordinária, Machado, porque inúmeras pessoas vivenciam essas situações. Nós temos dois tipos de garantia. Uma garantia que é obrigatória. Quando eu compro algo ou alguém me presta um serviço e não fala nada, se o produto ou serviço for durável, tem 90 dias de garantia. Se for não durável, tem 30. Esta é a legal, é a do Código de Defesa do Consumidor, ninguém pode afastar. Tem a outra garantia, que é a denominada contratual, que é a que o Wilson se refere, que o equipamento de som, provavelmente o fabricante dê um ano de garantia. Só que as fábricas dão um ano e não falam nada da legal. Ora, se eu dou um ano de garantia do meu produto e não falo nada da legal, eu estou com um contrato unilateral de garantia, causando dubiedade, porque eu não digo que a legal está embutida nesse ano da contratual. O que a jurisprudência tem entendido e a doutrina? Somam-se as duas. Ora, o Wilson teve o apane no seu equipamento duas semanas após completar um ano. Está dentro da garantia, Wilson? Volte lá ou fale com o fabricante, que é aquele que tem o interesse maior e zelar pela sua marca e nós temos fabricantes extraordinários. Faça contato com o fabricante, Wilson. Explique a eles que você tem a garantia somada a um ano da contratual com 90 dias, que são três meses, dá legal e você teve a pane no equipamento com um ano e duas semanas, que significa um ano e 15 dias. Você está com direito, Wilson. Se a fábrica, o que eu duvido muito, não lhe der guarida, procure os seus direitos no Juizado Especial Cível. Antigo Juizado de Pequenas Caras, está? Viu espetacular a pergunta, telespectadores. A próxima pergunta, professor Bonato, é do telespectador Solacir Vieira. Ele fez um plano pós-pago de uma empresa de telefonia móvel em 12 parcelas de R$ 85,00 no cartão de crédito. Ele fez parcelado. O valor do plano era R$ 50,00 e o valor do telefone R$ 25,00. Ele disse que, para surpresa dele, o valor do plano foi alterado para R$ 54,50 no mês de março e cobrado em 12 parcelas. E o valor de R$ 85,00 não foi o que ele... Ele tinha cobrado R$ 85,00, passaram a cobrar R$ 89,50. Ele quer saber o que ele faz, se é erro da empresa, se é da empresa do cartão de crédito, o que ele faz? Vou começar pelo fim da empresa de cartão de crédito? Provavelmente não, porque a empresa de cartão de crédito cobra o que... O que mandaram, né? O detentor do crédito manda para lá. É erro, Machado. Nós passamos sete anos conversando sobre telefonia fixa imóvel. As maiores reclamações dos trocons me parecem que continuam. Então, meu amigo telespectador, é a Regina que fez a reclamação? Não, é o Solacir. Solacir. Faça contato com a empresa e diga, olha, eu fiz um contrato com vocês, o contrato não pode ser modificado unilateralmente. Se eles modificaram, eles estão errados. Se eles não voltarem ao contrato original, reclame deles na Anatel, está bem? Ali na Princesa Isabel, vá lá, que a Anatel presta um excelente trabalho, viu, Solacir? A dona Regina, agora sim, dona Regina Freitas, do bairro Petrópolis, ela comprou uma bolsa de couro que estava em promoção numa determinada loja. Na terceira vez que ela usou o feixo, o feixo estragou. A loja disse que não reembolsa nem troca produto sem promoção. Pode isso, doutor? Claro que não. A loja coloca lá, estamos vendendo bolsas usadas com o feixo estragado. Aí quem comprar não pode reclamar. Mas o que foi que disse que eu vendo produto usado e não troco? Tem que trocar da mesma forma. Quando a defesa do consumidor não estabelece o produto, é novo ou usado? Vá lá, dona Regina, eles têm que trocar. Aqui ela diz que estão numa promoção. Estão na promoção, provavelmente, não é? Mas mesmo em promoção, Machado e Filho, mesmo em promoção, tem que trocar dentro do prazo da garantia legal de 90 dias. Volte lá, dona Regina. O Renato, que é Machado, mas que não é meu parente, mora no bairro Cascata, é próximo. Olha, próximo, próximo. Ele comprou um freezer, agora sim, numa loja que vende produtos de segunda mão. De segunda mão, certo. Ele percebeu, depois que ele instalou, que apesar de gelar bem, o freezer estava funcionando bem, o aparelho tem um vazamento que forma uma poça de água na cozinha. O gerente da loja disse que não pode fazer nada. Será que não é o caso aqui do paninho aqui, do professor? O gerente disse que não pode fazer nada. Eu não gostaria de ter um gerente desse. O gerente foi feito para resolver. Esse cara espanta os clientes, Machado. É verdade, né? Isso, o Renato não vai voltar a nossa loja nunca mais, Renato. Peço para falar com o dono da loja. Pessoal, olha aqui, eu comprei o freezer aqui, ele está certo que é usado, mas não pode ficar com água lá embaixo e me estragou o piso. Está lá no artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a efetiva e plena indenização por quaisquer danos sofridos, essa loja vai ter que trocar o piso lá. Ou então, Machado, seja claro e diga, olha, nós estamos vendendo um freezer usado que vaza água, no final do dia a cozinha está cheia d'água. Leva um paninho junto. Leva o paninho junto. Vende o paninho junto, Machado. É tragicômico, isso não pode acontecer com o nosso povo. Porque o nosso povo fica desorientado, ele não sabe a quem recorrer, não é assim que as coisas funcionam. Vá lá e reclame no Procompra, porque o Procompra municipal aqui vai responder para você. Você tem todo o direito. Essa pergunta que eu tenho agora é de um telespectador que mora na cidade de Esteio. Ele comprou um computador através de uma empresa que vende pelo correio. Se passaram seis meses e ele ainda não recebeu o produto. Ele quer cancelar a compra e receber o dinheiro de volta, mas quem a tem? O telefone da empresa diz que não tem o direito de reembolso. Tu imagina se alguém compra um computador para fazer uma tese de doutorado. Ele tem 90 dias para apresentar a tese de doutorado. Aí compra pela internet que ele pode, todas as compras fora do estabelecimento comercial, pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem o direito de se arrepender e tudo o que ele adiantou, inclusive frete, ele recebe monetariamente atualizado. Aí o gerente, não, nós não devolvemos o dinheiro, mas o que é isso? Mas o que é isso? O Código, que é uma lei que complementa a Constituição da República Federativa do Brasil, é uma das melhores leis que nós temos no país, dá todo o direito a você. Desista do contrato. Por quê? Quem é que descumpriu a loja? Ah, mas a culpa é do Correio. Mas que culpa é do Correio? Manda a cavalo que chega mais rápido. Mas que horror. Eu me... Sabe, Machado, às vezes eu... Porque, olha, é decepcionante ainda haver empresas que agem desta forma para os nossos consumidores. Por que eu digo isso, Machado? Porque 99,5% das empresas são seríssimas e estes que comprometem o bom nome do empresariado. É por isso, e os empresários sabem disso, que estes maus e o Código de Defesa do Consumidor veio expulsar do mercado o péssimo fornecedor. O inimigo do fornecedor honesto não é o consumidor, porque não existe fornecedor sem consumidor, não existe consumidor sem fornecedor. O inimigo número um do fornecedor honesto é o fornecedor desonesto, porque ele, com pouca coisa, ele tem o máximo de lucro, não recolhe tributos, não, sabe, não paga os empregados e fica ludibriando os consumidores. Toda a sociedade. É verdade. O professor Bonato, nós tínhamos mais uma série de perguntas. Mas já passou 15 minutos. O programa é curto, passa ligeirinho. Eu quero agradecer ao Alvesir Lucas, que nos mandou um e-mail aqui também, elogiando o programa, dizer para ele que nós ficamos contentes também com a presença dele. E agradecer muito ao professor Cláudio Bonato, que estará aqui conosco seguidamente, dizendo para vocês o que fazer em casos como esses que a gente apresentou hoje aqui no programa. É muita confusão, é muita coisa que a gente tenta resolver aqui. Muito obrigado, professor Bonato. Obrigado, Machado. Nós estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, tratando de direito de família. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.